Como Gosto do Meu País É um lugar tão pequeninho Mas muito mal governado Onde todo mundo malha E onde todos são malhados Malha o arvindo na mulher Malha o arvindo na mulher E azul mira no simões E azul mira no simões O brazo é a penetra a caminha E as empregadas com patrões Os brancos malham nos pretos Os brancos malham nos pretos Sem perderem muito tempo Outros folados malham as noivas Até a hora do casamento O presidente maior ministro O presidente maior ministro Autarca a ordem de prisão Autarca a ordem de prisão E os chulos do estado Vivem a bailar na nação O bispo malha nas freiras O bispo malha nas freiras E o padre no sacristão Até na feita do grande O pastor malha no irmão Todos malham neste mundo Todos malham neste mundo Quer de noite Quer de dia Quer de noite Quer de dia E esses filhos da mãe Malham os putos da casa pia Põe-te fino, meu amigo Põe-te fino, meu amigo Daquilo que estás rodeado Daquilo que estás rodeado Se não malhares em primeiro O bispo malhares em primeiro Um, dois, três